Aaaaaah O lugar aqui é sábado, não é? Hoje é quarta-feira, amanhã é quarta-feira, hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira. Vê no teu telefone que dia é e depois depois, eu acho que era dia 4 ou não. Hoje é dia 4, isso é 7, não sei a que dia é da semana, quarta-feira, hoje é quarta-feira. Quarta-feira 4, 5, 5, 6, até 7, é isso, não é? Até 7? Até sábado. Está aqui, isso é isso aqui. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. É certo. O número de noites é quarta-feira-noite, quinta-feira-noite, sexta-feira-noite. O número de usuários de camposite? 2. O número de 10? 1? Vamos, mas vamos pedir este espaço maior, por 3 vezes 6. 3 por 4? 3 por 3 metros, 3 metros por 3 metros, não há só dois tamanhos. O número de 10? 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 O número de 10 O número de 15%? Obrigado.